O que é isso? A gente vai ver que os meus filhos não estão tão ligados. No meu celular. O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar o celular. Oh! Uh! Ah! Tava até afogado... Uh! 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 Vem cá! Salve, salve, galerinha! Tô aqui agora! No planeta Gregorj! No planeta Gregorj! Pra fazer mais uma experiência com meus amigos de infância! Tô aqui com meu amigo Gustavo Beda! Tudo bem? Se eu não pertenço... É o Ema! O Eba! Ô, dá licença aí, irmão! Deixa eu gravar no meu canal! É o Ema! Obrigado, tá? Salve, salve, galerinha! Muito obrigado pela sua presença, Gustavo! Eu que agradeço, Gregorj! Meu amigo! Vitor Afonseven! Um prazer! Um outro canal que eu gosto muito! Como o canal é só, vai entrar na descrição! Estou tomando meus remédios! Mais uma! Tchau, gente! Tchau! Tchau! É o cú! Da maçalha! Tchau! 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 Chegou o furozinho aqui em São Paulo, na ABC. Tchau! 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 o processo todo aqui nessa experiência maluca vamos falar dos nossos patrocinadores muito obrigado, muito obrigado começando aqui a mangueira patrocinadores maravilhosos prince new prince bom top no mercado o rush dá oh oh olha aqui combinando com o cogotino marronzinho caralho isso aqui em cima combinando com qualidade e resistência o que? presente temos também o carvão daquela marca qual que é a marca? da cocopesta as roupas os panos os panos da air da air gosto muito desse pano aqui é hello passengers we are going to milan you are a best best passenger in this fight my name is Bizerra i am your commander and the flag is B foda let's go o 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 Vai continuar a nossa receita? Será que já chega? Vai precisar de mais água? Vai precisar de mais água? O que aconteceu? Não sei. Caiu. Puta que pariu, que filha da puta. Como é um café da manhã, vamos pôr um pouco de bolacha. A bolacha é uma zena. Uma zena. Dessa porra aqui, o cara é meu. Não, ganho. Ah não, ganho. Eu abro essa porra. Quebra ela, mano. Não precisa quebrar. Ela se quebra. Tá bom, tá bom já. Tá bom, meu irmão. Vamos dar uma decorada. Com uma bolacha. Você decora com um pouquinho de bolacha. Ae, tá show. Vamos colocar um pouco de coco ralado em um pouco de coco. Vai ser um farinho isso aqui. Que isso? Bom o que? Coco? Muito bom. Parece que agora ficou ruim. Tem um cara perigoso aqui. Sai fora. Você está banido no meu canal. Não. O Mário. É o Mário que está aqui. Não, não foi tudo não, pelo amor de Deus. O Mário que está aqui. Nossa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Já me explodi. Já pôs tudo, pô. Agora a gente tem que colocar... Vem. Dá aquela mexidinha. Calma, calma, calma. Tá bem, tá bem. Pode crer. A maisena vale menos do que o nosso coração. Qual é a maisena? What? What the fuck? Deus do céu. Nossa. Nossa. Tá batendo o estrogonofe. Eu acho que eu preferia ter feito um fundi. Eu fui enganado. Sorry, Gustavo. O Boku está tendo ar. Se eu estiver tendo ar. Se eu estiver tendo ar. Os panos iam ajudar as mimentas. Tá muito interessante. Tá interessantíssimo. Tá uma merda. Tá interessante. Com licença. Obrigado, viu? Olha só. Olha só. Olha lá. Fique sincero com os meus parceiros aqui de vídeo. Eu gostei. Eu estou... Puto! Comigo mesmo por falar que eu gostei dessa merda. Tá uma merda. Esse arguine que vai ser jogado fora. Queimado. Os caralhos. Tudo. Gostei. Oh, saí do personagem. Ficou da hora. Ficou da hora. Essa merda ficou... Da hora. Graças a Deus que eu peguei um bagulho da hora, mano. Cala a boca! Gostei muito! Esse... Essa mistura. Eu gostei também. Tá uma merda. Ah! Uh! Ah! Gosto muito! Eu não tô acompanhando mais. Sinceramente. Cocotino. Com essa mistura. Tudo errado. Deu muito bom. Deu muito bom. Deu muito bom. Não sei como. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso aqui é o mais torto possível. É tipo aquele pinto que tem uns 25 graus pra esquerda. Ou aquele pinto que nem existe, né? Não sei. Igual o do? Igual o do? Uh! Eu daria uma nota... Sinceramente uma nota 8,5. 8,5. 8,5. 8,5. 8,5 Cléus. Que é o dinheiro do reino de Cléus. E vocês, meus amigos? Eu vou dar 175 E. Nossa. Caralho, mas é de brigadeiro ou é de coco? Com abacaxi? O quê? Eu achei um clima bem europeu. Achei... Combina legal com café. Achei o top apimentado ideal. Eu dou a nota de 8 criativas. Porque ficou uma delícia. Tá, mas eu quero motivos. Motivos. Delícia? Delícia é subjetivo. Eu quero... Porque eu gosto de sentir algo picante na garganta. Sinto minha pica então, cara. Porque é pimenta do que o desoutor é fresco. Então, meus amigos. Ficamos lá por aqui. Até o próximo vídeo. Começou um vídeo. Deixa um like. Deixa um like. Maravilhoso. Diferente. Deixa o like. Vai no canal do Lucas Show também. Piccoli. É. Se vocês quiserem aqui mais, escrevam aqui em hashtag Planeta Gregode. Muito obrigado por estarem aqui com nós. Nessa experiência merda que deu bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Nos salvamos aqui. Eu e minha equipe. Sim. De... Cavaleiros. Se inscreve aqui no canal. Aqui, ó. Vermelhinho. Clica no sininho pra receber notificação. Agora estou enxergando. E... Estamos juntos com as pano da... É. É. É.